É isso aí rapaziada, mais um cavaquinho vendido aí Esse cavaquinho aqui vai lá pro Rio de Janeiro Pro grande Vitor Muito obrigado Vitor pelo carinho Aqui tá o seu cavaquinho elétrico aí como você me pediu Beleza, o Vitor é lá do Rio de Janeiro, lá de Jacaré Paguá Valeu Vitor, cavaquinho autografado como você me pediu aí Muito obrigado por você tá adquirindo esse material aí, beleza? Se você ainda não comprou instrumentos musicais Só entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Beleza galera, muito obrigado hein, valeu, um abraço